Olá, uma boa tarde com Jesus. Deus te abençoe meu irmão, Deus te abençoe minha irmã e principalmente a você jovem, Deus te abençoe, porque este momento é reservado para você. Eu irei cantar uns dois, três hinos e logo a palavra estará com o evangelista Gabriel Alves, que vai trazer uma palavra para te animar, encorajar, que vai conversar com você e que você pode mandar sua audiência, pode compartilhar seu destaque que nós vamos falar. Vamos cantar um hino. Ele é exaltado. Vamos cantar esse louvor maravilhoso. Eu amo louvar o Senhor. Você ama? Você ama louvar o Senhor? Ama mesmo? Ele é exaltado. O rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado. Para sempre exaltado. Seu nome louvarei. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e o Senhor. Terra e o céu. Terra e o céu glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado. O rei exaltado no céu. Você lembrou? Lembrou? Cante comigo aí novamente. Ele é exaltado. O rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado. Para sempre exaltado. Seu nome louvarei. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e o céu. Terra e o céu glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado. O rei exaltado no céu. Amém. Amém. Senhor Deus, abençoa esses momentos que irão transmitir. Sua palavra no poder. No teu Espírito Santo. Abençoa esse louvor que alcance alguém do outro lado de lá. E seja abençoado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos contar mais um. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder. Que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Agradecei. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder. Que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Ó fiel Senhor, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim Quando olhas em meu coração Tudo tu podes ver Bem dentro de mim Leva minha vida Leva minha vida Somente a tua verdade E quando me olhas Nada posso ocultar Sei que a tua fidelidade Leva minha vida mais além De tudo que eu posso pensar Eu sei e não posso negar Que quando olhas para mim Me enche de tua paz Que quando olhas para mim Me enche de tua paz Amém Oh glória a Deus Eu gosto de cantar esse zinho Com os jovens Porque eu sei que o jovem Gosta desses louvor Gosta demais desse louvor Vamos ver um zinho que os jovens Eu gosto muito também Eu gosto muito também de cantar Oh Jesus amado Vai colocando os jovens Vai colocando os seus destaques aí Vamos fazendo as suas perguntas Vamos cantar Quero adorá-lo Quero adorá-lo Quero adorar Que o louvor Que o louvor é um trampolim Para te levar na presença de Deus Se você não consegue orar Começa a cantar Começa a adorar o Senhor E louva E de repente você vai entrar na presença de Deus E você começa a aclamar A chorar A exaltar o nome do Senhor Então louve Aleluias Com a minha vida Quer adorá-lo Com tudo que tenho Deus eu quero adorá-lo Sei que sou pequenino Sei que sou pequenino Mas mesmo assim Mas quero adorá-lo Prostrada a teus pés Deus eu quero adorá-lo Diante do trono Vou erguer o meu altar Canto a tua presença Pois sem ti não posso ficar Eu quero derramar O meu vaso Te alabastro A teus pés Eu quero te adorar Porque sei que Deus Pois tu és Eu te louvarei 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 Tu és meu rei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Cante comigo Eu te adorarei Eu te adorarei Tu és meu rei Aleluia Glória a Deus Vou cantar mais um rino Logo após o irmão Gabriel Alves Irá falar, pregar, conversar com você Existe um lugar Em tua presença Só o maior Existe um lugar Onde não vou chorar Lá não existe dor Tristeza Não haverá Vamos lá? Existe um lugar Existe um lugar Onde não vou chorar Lá não existe a dor Tristeza Tristeza Não haverá Diante do trono Com os anjos vou cantar No coral No coral todo de branco Para sempre te adorar Em tua presença 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 É onde eu quero estar Diante do trono Com os anjos vou cantar No coral todo de branco Para sempre adorar Cante você Em tua presença Em tua presença Em tua presença É o melhor lugar É o único lugar Louvado seja o nome do Senhor Depois no final nós vamos cantar um corinho maravilhoso Mas agora Mão Gabriel Alves Irá trazer uma palavra A você Meu jovem Que você seja encorajado Encorajado Eu creio assim meu irmão Um jovem tem que ajudar Outro jovem Um jovem tem que se virar na mão Do outro jovem E esse outro jovem se virar na mão do outro jovem Um outro da outra mão E juntos fazendo uma corrente Uma corrente Aonde vai encorajar Vários milhares de jovens A pregar essa palavra Deus abençoe vocês Em nome do Jesus Amém Amém Boa tarde com Jesus A todos que estão nos acompanhando Vamos fechar nossos olhos Antes de iniciarmos Vamos fechar nossos olhos Neste momento em reverência Ao Senhor Em um momento de oração Grandioso Pai Celestial Ó Deus De Isaac Deus de Jacó Deus que acompanhou Aqueles quatro jovens hebreus Na Babilônia Senhor E mesmo com tantas conspirações Contra ele Pai Tentando abalar a sua fé Eles sabiam que estavam firmados Em tua palavra E nada poderia mudar isso Ó Senhor Tu és o mesmo Deus Que estava com eles Pai Tu está conosco hoje Senhor Eu creio nisso Tu está conosco nesta tarde Pai Tu estás acompanhando A cada um Na faculdade Na escola No trabalho Senhor Eu humildemente Como teu servo Pai Reconheço que de mim Nada bom pode vir Pai Mas tudo que vem de mim Senhor Hoje são as tuas palavras Senhor Amém Ó Deus Não são as minhas obras Senhor São as tuas obras feitas Pai Pela mão de um mero servo Pai Neste momento eu fecho meus olhos Pai E peço graça e sabedoria Vinda do céu Senhor Que o Senhor me ajude E que eu possa entregar aquilo que o Senhor tem Para falar aos teus filhos Senhor Que eu apenas seja uma ferramenta Em duas mãos ó Pai Eu te peço Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém 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 Que bom Coisa boa é Louvar o Senhor Cantar É maravilhoso né Vamos abrir as nossas Bíblias No livro de Tiago Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a influência Livro de Tiago Amém Aleluias Graças a Deus Livro de Tiago Capítulo 4 Versículo 3 Em diante Amém Todos acharam Creio que sim Pedis E não recebeis Porque pedis mal Para gastardes em vossos deleites Agora prestem atenção Nesse Nesse versículo 4 Adúlteros e adúlteras Não sabeis Vós Que a amizade do mundo É inimizade contra Deus Porquanto Qualquer que quiser ser amigo do mundo Constitui-se inimigo de Deus Isso é uma coisa muito forte Ou cuidai de vós Que em vão diz A escritura O espírito que em nós habita tem ciúmes Antes da maior graça Portanto diz Deus Resiste aos soberbos Dá porém Graça aos humildes Sujeitai-vos Vós Pois a Deus Resistir ao diabo E ele Fugirá de vós Chegai a Deus E ele se chegará a vós Limpai as mãos Pecadores E em voz De duplo ânimo Purificar o coração Amém Senhor Deus Pai Celestial Peço que vivifique Senhor Essas palavras Na vida de cada um de nós Senhor Que a tua graça E a tua misericórdia Esteja sobre cada um Em nome de Jesus Cristo Amém Irmãos Eu gostaria de tomar o tema Hoje de influência É algo É algo maravilhoso A mensagem de influência Pregada pela mão grana Mensagem maravilhosa Se você tiver ela aí E quiser acompanhar Na sua casa É muito bom Hoje nós vemos Que grande maioria Da mocidade Ou influencia Ou é influenciado Essa é a primeira pergunta Que eu quero fazer Para você hoje Nesta tarde Você influencia Ou você é influenciado Quando você influencia Nós falamos Domingo retrasado Sobre Daniel Daniel foi uma grande influência Sadraque Besarque Abidinego Eles foram uma grande influência Porque Retornando um pouco O companheires do passado O culto passado A gente viu Que eles não comeram Os manjaros De Mabilônia Não se mancharam Com aquilo Então eles foram diferentes E eu tenho certeza Que isso influencia Outros jovens Então Eu digo hoje Você é influenciado Ou você influencia Hoje nós vemos Que grande maioria Dos jovens São influenciados Infelizmente Por quê? Quando Quando eu vim Para a mensagem Eu me recordo Que meu pastor Me deu um ótimo conselho Na época Eu Tinha várias amizades E enfim E um dia Meu pastor Chegou em mim E disse Irmão Gabriel Se você quiser Alavancar espiritualmente Você tem De deixar essas amizades Para trás Aí a gente vê Aqui em Tiago Capítulo 4 Versículo 4 Que aquele que Constitui ser amigo do mundo Constitui ser inimigo de Deus É uma coisa muito séria É uma coisa muito séria É uma coisa muito séria Porque a sua vida Influencia alguém Irmão Quando nós Dizemos assim Eu sou cristão Muitas das vezes A pessoa não fala Diretamente para você Assim Eu estou te observando A pessoa não vai chegar E falar dessa maneira Mas você está sendo observado Jovens Moço e moça Você sempre está Sendo observado Por alguém Sempre Quando você está na escola No trabalho Em qualquer lugar Até passeando Você está sendo Observado por alguém Então você tem De ser uma boa influência Nós jovens Na mensagem Nós temos De ter uma boa influência Nós temos Que nos posicionar Como cristãos Também Eu creio que sim Eu creio que Isso é algo Muito profundo Eu vejo Irmãos Que a grande maioria Hoje dos jovens Tenha sido influenciada Por amizades Eu sei que é difícil Ficar sozinho Eu posso dizer Que na minha cidade Há três jovens Que estão Frequentando a igreja Eu e mais dois jovens Uma Rebeca Irmão Alain Só que Eu digo assim Eu sei como é Estar sozinho Eu sei que Muitas das vezes O meu conforto Não estava com amizades O meu conforto Está aqui Na Bíblia O meu conforto Está na mensagem Porque Se eu buscasse Mais amizades E coisas assim Talvez Eu ainda estaria Conversando com você Hoje Talvez eu estaria Em outro lugar Fazendo outro tipo De coisa Sabe por que Irmãos? Porque o diabo Ele é astuto E ele tem As suas maneiras De influenciar Você acha que Simplesmente Alguém vai chegar E falar assim Tó Um copo de bebida E você vai falar assim Ah não Eu vou tomar Não Ele não faz Dessa maneira Ele faz De maneira Diferente Ele não chega Tão diretamente Ele vai entrando Devagarzinho Foi indo Devagarzinho Nós podemos ver As denominações Hoje Pegue a Assembleia De Deus Há 50 anos Atrás Meu Jesus Se falasse De cortar o cabelo Se falasse De usar Calça jeans Meu Deus Que Deus Que Deus Que tenha misericórdia Daquele irmão Daquela irmã A irmã Que falasse Que estava usando Calça jeans Ela estava desviada Mas então Satanás Foi fazendo o que? Ele ficou entrando E um braxinho Aqui e um braxinho Ali E nós vemos Onde que está Nós vemos Onde que está parando E se nós Permitirmos isso Também Na nossa mensagem Se você Jovem Permitir ali Entrando Devagarzinho Entrando Entrando Quando você Se der conta Você já vai Estar desviado As vezes Você tem amizade Com um certo rapaz Ou uma certa moça E ali é do mundo E o que acontece Duas pessoas Quando andam juntas Elas vão conversar E como você pode Conversar com um rapaz Do mundo Com uma moça Do mundo Porque a moça Do mundo Fala assim Ah Você viu Aquele rapazinho Do filme Ah Você estava assistindo Aquela série Gente Isso é devagarzinho Ele está entrando Devagarzinho Irmão Brana Fala sobre Assistir novela Jovens A gente pega lá No tempo Irmão Brana Assistir Suzy Muitas pessoas Deixavam Irmão Brana Do profeta Dessa era Para assistir Uma novela E hoje Hoje apenas Vai trocando A maneira Vai trocando Os papéis Hoje Muitos Muitos De nós Jovens Deixam De ler A mensagem Deixam De ler A Bíblia Deixam De orar Para que? Para assistir sério Será que você Tem feito isso também? Ô irmão Eu falo Com todo amor Eu digo isso Não sou melhor Que ninguém Não sou melhor Que ninguém Sou um dependente Da graça Assim Com todos vocês Mas nós Temos que estar Lutando Nós Jovens Somos a igreja Do amanhã Se houver Um futuro Vocês Moças São as futuras Tocadoras São as futuras Donas dos lares Vocês Entendem O tamanho De responsabilidade Que vocês Têm também? Vocês Moços São os futuros Pregadores São os futuros Pastores Evangelistas Diáconos Tocadores Tocadores Também Você sabe O quanto isso É importante Você se posicionar E quando a gente Vai deixando Essas coisas E entrando Isso influencia De tal maneira A música Influencia Você saber Que por ouvir Determinados Tipos de música Seu pensamento Vai mudando Vai mudando Eu tenho certeza Que se você Ouvir hoje Um sertanejo Raiz Alguma coisa Assim Você vai querer Estar lá No campo Não é? E todo tipo De frase De música E as vezes Você fala Assim Ah Mas Essa música Não fala Não fala Não fala Não fala Coisas pesadas Vulgaridade Ela só Fala de amor De romance Tá Mas você sabia Que isso Vai te levar Para algum lugar E não é Para mais perto De Deus Então é muito Importante saber Se você está Sendo influenciado Ou não Mensagem Influência Parágrafo 53 Ele O profeta Fala assim Agora Nós encontramos Ainda que um bom Homem Abençoado Por Deus Porém Se Deus Me abençoa Você permaneça Na categoria Que Deus Tem lhe chamado Se é Uma dona de casa Permaneça Uma dona de casa Se é um negócio Permaneça Naquele negócio Refletindo A Deus E seja o que for Que Deus Tenha lhe chamado A fazer Deixe isto Ser daquela maneira Porque Ele deseja Que você Seja uma verdadeira Dona de casa Para refletir A sua influência Sobre uma outra Pessoa Que desejaria Ser uma dona De casa Uma boa dona De casa Ou seja A maneira que você Age Jovem Influenciou Outros cristãos Da mensagem E fora da mensagem Você sabia Irmã Você é irmã Da mensagem E quando você Pinta as suas unhas Você está Em pecado Mas você está Influenciando As suas irmãs Também a fazer isso Porque as vezes Você pinta as unhas Num esmalte Tão clarinho Tão clarinho Aí a irmã Olha e fala assim Ah mas aquela irmã Aquela irmã Pintou também Ela é filha do diáculo Ela é filha do pastor Ela toca Ela canta Mas se ela pintou Eu não vou poder pintar Também E isso vai se tornando Uma influência ruim Uma influência ruim Você sabia Moço Que quando você usa Essas calças Apertadas Como o pastor Sebastião Fiderce Os canudinhos Você está influenciando O outro também Quer falar assim Ah mas aquele irmão Lá está Está na moda né Está usando Eu vou usar também Há um motivo Deixa um motivo Então você tem que influenciar Para uma boa coisa Como assim Se você é um bom homem de negócio Deixe a sua vida ser De tal maneira Que reflita Jesus Cristo Em seu negócio Com honestidade E com integridade E coisas que realmente Significam algo Porque alguém está Observando a sua vida Você está Influenciando alguém Deus tem que ter Uma verdadeira dona de casa Deus tem que ter Um verdadeiro adolescente Na escola Deus tem que ter Um real ministro Um verdadeiro homem De negócios Alguém que o reflita Porque ali eles veem Em você Cristo Não importa o que o resto Do mundo tem que fazer Aquilo não tem nada A ver com você Ou comigo Nós somos responsáveis Para Deus Por nossas vidas E por nossa experiência Com Cristo Aleluia Oh irmão Aonde quer que vá Deus tem aquele Que reflete Tem os seus embaixadores Deus deixou jovens Cristãos Você Para refletir a Cristo Na escola Na faculdade Você não pode Se deixar ser influenciado Por essas coisinhas E quando E quando você sai Agora por exemplo Da faculdade E alguém fala assim Ah irmão Vamos tomar Uma cerveja No barzinho Aí você Obviamente vai falar assim Não Eu sou um cristão Eu jamais faria isso Então já que você não bebe Cerveja Você só vai lá Toma um Guaraná Com a gente Só para estar lá No nosso meio Para a gente conversar Você não precisa beber Aí você fica assim Será que eu vou Será que eu não vou Você fala assim Não Eles continuam Vai lá Vai lá Você só vai tomar Um Guaraná Um suco É só você ir lá Conversar com a gente Aí você fala assim Ah então eu vou Naquele momento Que você vai com eles Você está sendo influenciado Você sabe porquê? Porque no primeiro dia Você vai tomar o seu suco E vai sentar lá Quietinho No segundo dia Você vai conversar Um pouco mais No terceiro dia Você até está falando Na gíria com eles Talvez soltando Algum palavrão E você vai indo Vai indo Vai indo Na hora que você vem Você já vai Estou tomando cerveja Você sabe porquê? Porque o diabo Ele vai agindo devagarzinho 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 Ele não vai chegar em você E tentar te obrigar A fazer algo Não Ele vai te convencer A fazer algo Essa é a diferença Mombrana fala Um pouco mais à frente Ele fala assim Nós necessitamos De cristãos Influentes Influenciados Pela palavra de Deus Homens ou mulheres Chamados Para uma influência Para a igreja leita Para os últimos dias É o que necessitamos Deus nos dê isso Eles estarão ali Eles irão estar Nós precisamos Oh Deus De jovens Que influenciam Outros jovens Nós precisamos De jovens Pregadores Que influenciam Outros jovens Apostar coisas boas Nas redes sociais Oh Que coisa boa Eu fico muito feliz Quando eu vejo Um jovem Fazendo um vídeo Falando de Cristo Aquilo enche Meu coração De alegria Aquilo me enche De ânimo Sabia você Moço Que quando você Grava um vídeo Falando as coisas De Deus Anunciando a sua bondade Anunciando o reino Você está influenciando Outros jovens A fazer a mesma coisa Que você Você sabia moça Que quando você Posta um vídeo Cantando Você está Influenciando Outras moças A fazer isso também Seja uma influência Uma boa influência Oh coisa boa Aleluia Glórias a Deus Aleluia Oh O Mombrana fala Que parágrafo 91 É maravilhoso Oh gente Essa mensagem É muito rica Aleluia Mombrana fala assim Você não pode fazer isso Você não pode fazer isso Você adolescente Não pode fazer isso Não importa O quão popular Você seja Quão bela garota Quão belo rapaz Bom dançarino Quanto toda escolha Ele aprecie Você Você ganhou Uma só doce De estudos Isso está bem Não há nada Contra isso Isso está bem Porém Não pense que você Poderá pisar Sobre a palavra de Deus E passar impune com isso Não pense Vocês ministros Que vocês podem fazer isso E passar impunes com isso Nenhum de nós Não hará isto Vocês donos de casa Ou vocês homens de negócio Todos nós Vamos responder a Deus Através de sua palavra Todos nós Vamos responder a Deus Você vai ser responsável Meu irmão Pela influência Que você tem causado Em outros jovens Você vai ser responsável Eu vou ser responsável Por cada palavra Que eu estou falando Para você Aqui nesta tarde Quando houver Um grande julgamento Eu vou ser responsável Por cada coisa Cada coisa Que eu estou falando aqui Irmão Não seja Uma pedra de tropeço Seja um exemplo Seja um exemplo Jovem Você é um exemplo Você é um exemplo De pudor Moça Você é um exemplo De pudor Você quando passa Você é um exemplo De uma verdadeira cristã Com vestes decentes Você é moça Você é um exemplo De temperança Enquanto outros Ficam aí brigando E coisas assim Não Você não faz isso Você é um jovem diferente E quando você passa As pessoas falam assim Ali vai um moço diferente Ali vai uma moça diferente Glórias a Deus Aleluias Glórias a Deus Ó jovem companheiro Como Deus poderia Poderia lhe usar Se você somente O deixaste fazer isso Deixe fazer isso Deixe Jesus te usar Mocinha Sua bela e bonita aparência De pequena rainha Que Deus lhe deu Por que você não usa Aquela influência Para o reino de Deus Para o que Deus lhe deu Isso Aquela virtude Mulher Por que você não usa Isso moça Essa beleza Que Deus te deu A beleza natural Não é a beleza fingida Não é maquiagem Não é isso Não é aqui não A beleza De uma verdadeira Mulher virtuosa Uma moça virtuosa Ó moças Enquanto as outras moças Do mundo Passam essas coisas No rosto Na cara Isso e aquilo Eu Eu digo particularmente Eu acho aquilo Muito feio Muito feio Se alguém acha bonito Aí é uma opinião Particular Mas isso é muito feio No meu ver Gente É tão bonito Você ver uma moça Que reflete o caráter De Cristo A gente recorda Recorda agora Daquela mocinha Da boina Que a irmã Ameda fala Ó aquela mocinha De aparência Em santidade Uma moça Tão pura Tão inocente Será que Nós Nós estamos Corrumpidos Será que nós estamos Será que o mundo Pode ver Cristo Em nós Jovems Moças Você não precisa De maquiagem Moça Eu tenho certeza Você não precisa De maquiagem Para ficar bonita Você moço Você não precisa Fazer risquinho No cabelo Para ficar bonito Não Deus já te deu Uma beleza Você é filha Filha do Senhor Você não precisa disso Você não precisa Se deixar Pela influência Do mundo Você é uma influência Para o mundo Uma influência De um verdadeiro cristão Continuando aqui Use isso Daquela maneira Você está Fadada De maneira Correta Então Porém De qualquer outra Maneira Você tem que Falhar Está vendo Deus lhe fez E ninguém mais Pode tomar Seu lugar Ninguém pode Preencher aquele lugar Você deve ser Daquela maneira Você deve ser Daquela maneira Amor Ninguém pode Tomar esse lugar Deus foi lá E te escolheu Como embaixador Embaixador de Cristo Quando Deus Te olhou Ali Irmão Tiago Que sempre Acompanha Quando Deus Te olhou Irmão Tiago Deus olhou E falou assim Aqui eu vejo Embaixador de Cristo Aqui eu vejo Um jovem Que vai falar Da palavra Que vai falar Da mensagem Irmã Ana Irmã Rafaela As outras irmãs Que estão aí Ó Deus olhou Você lá de cima E falou assim Não Elas vão ser Moças Que vão se comportar Como verdadeiras Cristãs Elas vão ser Exemplo De como devem Se portar Uma filha de Deus Ó Irmãos Não vamos Deixar Nos ser Influenciados Pelas coisinhas Do mundo Ó Irmãos Não deixe Não deixe Ser influenciado Pelas coisas Do mundo Seja Influenciador Quando chega Na escola E alguém Vem te falar Assim Ah Você assistiu Aquela série Você assistiu Aquele filme Lançamento Eu fui no cinema Assistir Isso e aquilo Você vai falar Assim Não Não assista Eu sou um cristão Aí você rebate Aí você fala Assim Você já ouviu falar Que o Senhor Jesus Veio aqui E nessa terra E morreu por nós Para pagar Todos os nossos pecados Muitas vezes Aquele jovem Pode Aquela pessoa Pode Simplesmente Mirar nas costas Para você É o mais comum Mas e se aquela pessoa Pela sua palavra Naquele momento Se você falar isso Ela fala assim Não Eu nunca ouvi De Jesus Cristo Você pode falar Um pouco mais Para mim Você pode Você pode Fazer algo Para Deus Se você tem Desejo Jovem Se você tem Eu tenho escutado De alguns irmãos Eu tenho desejo De ser um evangelista Também Eu digo a você Jovem Que quer ser um evangelista O que o meu pastor Sempre me disse Você não se torna Um evangelista Você não se torna Você é reconhecido Evangelista E qual a diferença disso? Eu não vou esperar Ser chamado de evangelista Para fazer algo Para Deus Eu não vou esperar Ser chamado de evangelista Para entregar Um panfleto Não Se você tem Desejo jovem Não espere isso Não espere Ter um título Para fazer algo Faça algo Para ter um título Mas isso não é importante Também Isso não é importante De que adianta Ser um evangelista Isso e aquilo E meu coração Não tem sinceridade Com o Senhor Não adianta nada Irmãos O mais importante É você colocar Em sua cabeça Eu vou trabalhar Para o Senhor Vou trabalhar Para o Senhor Vou fazer algo Para Deus Então se você deseja Ser evangelista Você vai Sai Fala para o seu vizinho Fala para o seu colega A diferença do cristão É que muitas das vezes Você vai ter colegas De trabalho Na faculdade Você vai ter colegas Há muita diferença Entre colega e amigo Colega é aquela pessoa Que você vem Comunienta Fala Vamos supor Se você faz psicologia Você vai falar Sobre o assunto Vai fazer um trabalho Junto Isso é normal Isso é comum Como diz o profeta Nada contra isso Isso aí Vai estudar junto Mas além disso Além disso Não vai Não vai Porque Satanás Ele é astuto Ele é astuto Ele é esperto Quando você deixa Quando você sai Digamos assim Da onde Deus se colocou Para ir no campo de batalha Do inimigo A chance de você voltar de lá Vivo Vamos colocar numa guerra Você sai Da onde está O seu pelotão O seu grupo de soldados E vai lá No grupo de soldados Do inimigo Você acha que você vai voltar Vivo? Ou você acha que você vai voltar Sem marca de batalha? Você não vai voltar Você vai Irmão Gabriel Como você sabe disso? Todo mundo sabe Irmãos Eu já passei por isso Eu já estive no campo De batalha do inimigo E voltei com cicatrizes Você pode ver aqui Eu voltei com cicatrizes Mas pela graça de Deus Eu ainda pude voltar Você vai arriscar? E se você não voltar? E se não houver tempo Para você voltar? E se hoje você Jovem que está me assistindo Você anda desanimado Você vai à igreja Mas sabe Só vai por ir mesmo Sabe? Quando você vai Você acerta no banco Fica pensando assim Nossa Não vejo a hora de chegar em casa Preciso descansar Nossa Estou pensando aqui Precisa assistir um filme E o pastor pregando Vem ter de cantando E você lá assim Viajando Bem longe Bem longe do culto Você Jovem Será que Se você não se arrependeu hoje Se você não tiver uma conversão Será que Você pode ter tempo de voltar? Ninguém sabe Ninguém sabe Jovem Eu digo hoje Seja um influenciador Seja uma testemunha Não deixe de ser influenciado Não fique com vergonha E dizer que você é um cristão Não fique com vergonha E falar assim Não Eu não assisto a esse tipo de programa Isso tem sensualidade Isso tem morte Aí eles vão olhar E falar Na época do Mondano Falar assim Ah, você é uma rica Eles vão zumbar de você Eu digo por mim mesmo Quando jovens E outros rapazes do mundo Viam me afrontar E falam assim Ah, mas você não sai Com nenhuma dessas mocinhas aí Você não é um homem de verdade Ele falou assim Oh, a minha diferença Para a sua É que você é um moleque Eu sou um homem Essa é a diferença Essa é a diferença Você vai sofrer afronta? Vai Mas é aí que você precisa Estar mais firme Que quando você sofrer afronta Sempre alguém te observando Sempre uma terceira pessoa Te observando E vê como você age Daquela maneira Falar assim Oh, é diferente Então jovens Sejam influenciadores Sejam influenciadores Dentro do seu lar Sejam influenciadores Dentro do seu lar Muitas das vezes O seu pai Ou a sua mãe Eles estão cansados E esquecem Então você chega E vai falar assim Mãe Pai Vamos fazer um culto doméstico Você está influenciando No seu lar Aí seu pai E seu mãe Vai falar assim Nossa O culto doméstico É verdade Vamos fazer Então você está influenciando Seja um influenciador Não deixe de ser influenciado Temos um destaque aqui Pastor Amém? Irmã Thaís Santos Deus abençoe Irmã Thaís Santos São Luís do Maranhão Mensagem Escolhendo uma noiva Mas sabe É preciso planejar Olhar Olhar Quando se está escolhendo Porque isso Porque por isso Nós vamos Vamos a palavra Da promessa Ela A noiva Que um homem Escolherá Irá refletir O seu caráter Reflete o que está nele Muito bom destaque Mãe Thaís Manda seu destaque Mão Você que está nos acompanhando Manda seu destaque A gente fica muito feliz Isso é um tema Maravilhoso Mãe Thaís O tipo de pessoa Que você escolhe Reflete seu caráter O tipo de pessoa Que você escolhe Para namorar Para se relacionar Com amizade Reflete seu caráter Você já viu Alguma águia Comendo carniça Com a urubu Nunca Nunca vai ver Sabe por quê? Porque a águia Não come carniça Você já viu Um urubu Comendo Comida fresca Com a águia Amém Porque o urubu Não come isso Nós jovens Somos águias Nós não precisamos Nós não comemos Essa podridão do mundo Essas séries Esse tipo de coisa Nós não comemos isso Nós comemos a palavra A carne A mensagem da hora Aleluia Glória a Deus Glórias a Deus Oh como isto é bom Aleluia Graças a Deus Eu fico muito feliz Em ver jovens Participando Participe Participe sim Me influencie Influencia outros Que estão Talvez Pode vir Acho que o meu irmão Taís Santos Porque as vezes Tem algum jovem Que está aí E fala assim Será que eu não mando Será que eu não mando É isso que é influência Aí você fala assim Ah mas a irmã mandou Eu vou mandar um também É uma influência É disso que eu estou dizendo É uma influência Aleluia Oh irmãos Se nós nos posicionarmos Como os verdadeiros cristãos O que Deus pode fazer Nesse mundo Deus pode usar Essa juventude De uma maneira tão grande Jovem Esta é a mensagem Que eu deixo Para você hoje E essa pergunta Eu quero que você Pense nessa pergunta A semana toda Você está Influenciando Ou você está Sendo influenciado É isso que eu deixo Para você Deus abençoe A cada jovem Que participou Se você tem Alguma pergunta Alguma dúvida Manda Destaque Manda Ao longo da semana A gente sempre vê Será comentado aqui Manda seu destaque Manda sua dúvida Com o auxílio Do pastor Cravo Caetano A gente vai responder Eu fico muito feliz Quando vocês participam Eu fico muito feliz Graças a Deus Por isso Vamos ler As participações Pastor Amém Aleluia Graças a Deus Influencia Você foi influenciado Nessa tarde Ah sim Se você For mandar O seu destaque Sua pergunta O telefone da igreja É DDD17 Vou falar bem Vagazinho DDD17 982 13 5353 5353 5353 Eu vou repetir Mais uma vez Para você não perder DDD17 982 13 5353 Amém Graças a Deus 5353 Aleluia Vamos ler As participações Que tivemos Ao longo Dessa transmissão Amém Irmã Marilda Teixeira Jabuticabal Elza Jardim Telemar da Cunha Pastor Giovanni Pereira Deus abençoe Pastor Amém Coisa boa Edson Azulim Tiago José Roberto Carvalho Márcia Domingos José Asleandro Deus abençoe José Grace Kelly Tiago Souza Deus abençoe Monteago Teronai De Freitas Ellen Talaferro Eric Zanon Helena de Fátima Sueli Borges Iracema Deulemar da Cunha Luiz Guilherme Moisés Elias Deus abençoe Irmão Moisés Elias Fiquei muito feliz De saber que estava participando Bruno Soares Irmã Rafaela Teixeira Jerbo de Cabal Ariane Mello Luciana Conglores José Souza Ivana Cristina Estor Talaferro Milene Rocha Fábio Souza Odair Tavares Euselene Pereira Roseli Galati José Cláudio Vandes Francisco Thaís Santos Deus abençoe Irmão Thaís Muito bom o seu destaque Gostei da sua participação Mirela Castro Edivano Biscardi Simone Cristina Ana Oliveira De Rondonópolis Do Mato Grosso Dessa vez eu falei certo Elza Jardim Nonato Almeida Deus abençoe a cada um Vamos fechar nossos olhos Em um momento de oração Pai Celestial Criador dos céus e da terra Pai nós vemos Senhor Que somos chamados para ser embaixadores de Cristo Nós vemos Senhor Que cada jovem foi chamado para representar Cristo nesta era Ó Deus Que possamos tomar isso Senhor Que possamos ser testemunhas vivas na Tua Palavra Testemunhas vivas que Cristo vive hoje Ó Senhor Eu oro Senhor Por cada jovem Se você é jovem Precisa de forças Para voltar para a comunhão Este é o momento Jovem Este é o momento Ainda dá tempo Ó jovem Se você também tem desejo De fazer algo para Deus Este é o momento Saia Fale da Palavra Entregue panfleto Ajude seu pastor Faça algo Se tem desejo Se você tem um desejo Ardendo do seu coração Não tenha medo Se você tem desejo De fazer algo para Deus Não tenha vergonha jovem Se posicione E você pode influenciar muitos Muitos irmãos Aleluia Ó Deus Fortaleça essa mocidade Senhor Fortaleça esses irmãos Pai É o que eu te peço Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Aleluia Graças a Deus Vamos cantar Amém Amém Graças a Deus Deus te abençoe Amém Com certeza te abençoe Com essa palavra de ânimo De influência Eu creio que Algo já se moveu Dentro de você Você viu Parou Olhou Senhor Senhor Isso é verdade Vamos cantar um hino Vai te pedir Logo mais À 19 horas Nós estaremos fazendo Outra live Com os irmãos É um culto de adoração Com pregação da palavra Acompanhe nós Logo mais À 19 horas Mi maior Mi maior Pra te adorar Vasco de alabastro Nós vamos deixar O telefone da igreja Em destaque E você pode mandar O seu destaque Para o próximo culto Com o evangelista Gabriel Alves Perguntas Nós vamos Reformulando A programação De uma forma Que você possa participar Amém Participe Monteago Participe Mande seu destaque Amém Deus abençoe João Paulo Evangelista Pra te adorar Senhor Te dar o meu Louvor Quero me prostrar Vou me derramar A teus pés Senhor O meu vaso De alabastro Quero lhe oferecer Me humilha Teus pés Porque santo Tu és Vem meu louvor Receber Sou pequeno E tão falho Não mereço Não mereço Teu amor Mas eu sei Que mesmo assim O Senhor Cuida de mim O tão pobre Pecador Purifica Minhas vestes Com teu sangue Remidor Me ajude A ser fiel Eu quero Chegar ao céu E te abraçar Senhor Para te adorar Senhor Aleluia Te dar o meu Louvor Quero me prostrar Vou me derramar A teus pés Senhor Amém Deus te abençoe Esteja conosco Logo mais À 19h Deus abençoe Nossos irmãos Em nome de Jesus Cristo